Bem-vindo ao Rebeca Kids! O que a gente tem hoje? Aula de Libras! Bora aprender a falar com surdos, porque isso é muito divertido, é uma língua muito legal, que tem muitas caretas, que tem gestos, isso é muito divertido. Então, bora aprender, mas antes, cadê o like? Tô esperando. Cadê o like? Tô esperando. Deu? Bora começar, gente, que hoje eu tô muito animada. Por quê? Porque nós vamos falar de comida. Falar de comida é algo muito gostoso, não é? Ai, eu amo comer, gente. E são três coisas que eu amo muito. Eu vou ensinar pra vocês hoje três proteínas. O que é proteína, Rebeca? Já vou explicar, vamos lá. Então, a primeira proteína do dia, carne. Quem gosta de carne aí, gente? Você gosta de carne moída? Você gosta de bife? Carne de panela? Como que você gosta da carne? carne. Eu gosto de todas, viu? Amo carne. Carne, ó, segura a pelezinha assim, ó. Carne. Conseguiu? Ó, tá a mão aqui, a outra vem. Carne. Você pode falar assim pra sua mãe. Quero carne. Carne, tá bom? A outra agora, frango. Quem aí gosta de frango? Levanta a mão! Como é que fala frango? Frango. É um sinal muito divertido, ó. Vai descendo um dedo de cada vez, ó. Frango. A mão tá aqui em cima, ó. Vai descendo uma de cada vez. Frango. 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 Não precisa ficar virando não, tá, gente? Só tô mostrando pra vocês. Não é pra ficar virando não. Fica parado aí, ó. Frango. Frango. Muito bem. E pra terminar? Peixe. Peixe é muito gostoso também, né? Peixe. Peixe. Olha a caldinha do peixe. Sabe quando o peixe tá no mar? Assim, ó. E balança o bumbuzinho, ó. A caldinha. Bumbum, rebeca o peixinho. Apaca, apaca, apaca. Peixe. 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 Olha a caldinha do peixe, ó. Peixe. Então, recapitulando. Carne. Frango. Ou peixe. Dessas três, qual que é a sua preferida? Qual? Vou contar pra vocês qual que é a minha preferida, tá bom? Mas sem falar. Só falando com as mãos. A minha preferida é? Muito bem. Gostou? Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!